Nos Conhecemos Nos Conhecemos Desde Criança Muito elevados E às vezes Terribles Sem que os rios Os pais são vencidos Aos domínios Nos passeávamos Nas ruas Escondidos Agora tudo acabou A vida nos transformou Na força daquele amor Está em pouca coisa O resto Se acabou Se acabou Eu vou pra um lado Vou ser pra outro Assim é melhor E terminou E terminou Esta mentira Está fazendo Nos dois E terminou Não quero Vais De que nós não nos transformou Nunca mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL